A avicultura do Rio Grande do Sul, uma força do agro-Brasil e importância socioeconômica foi o assunto tratado no Almoçando com a CICS desta quinta-feira no restaurante Parque dos Pinheiros. O presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, Nestor Freiberger, palestrou para o público presente ao evento. Ao longo de sua exposição, Nestor apresentou números do setor da avicultura no Rio Grande do Sul e no Brasil, falou sobre o mercado de exportação para o setor e defendeu o fim da guerra fiscal entre os estados brasileiros. De acordo com ele, o setor tem maior importância no ponto de vista social do que econômico. A avicultura é mais importante, ao meu ver, socialmente do que economicamente. Porque, vejam só, mantém mais de 40 mil empregos diretos e mais de 800 mil empregos indiretos. Então, vejam só, além de levar o negócio para o interior, mantém o homem no campo, tecnifica ele para produzir, também a geração de empregos na questão da cadeia toda, transportadores, prestadores de serviço, em todos os sentidos. Isso é um efeito multiplicador muito grande. Então, por isso que eu falo sempre que eu acho a avicultura mais importante socialmente do que economicamente. Falando a respeito dos números, o senhor apresentou alguns números interessantes. São muitas famílias lidando com a avicultura e também muitos trabalhadores nesta área. É isso aí, 7.500 produtores integrados, que são os integrados que produzem o frango e os ovos. E esses aí estão lá. A indústria avícola leva a tecnificação para eles, para mostrar para eles como se produz, com controle sanitário, demais, importante, que vocês viram aquela lâmina que mostra a influência aviária no mundo, onde o Brasil não está dentro. Que bom que não está. E é isso que nós prezamos muito. Produzir, crescer com responsabilidade e com cuidado sanitário, com status sanitário. Não remediar, prevenir. Nós só conseguimos isso porque nós estamos investindo muito em cima da prevenção. Não só a nível de revenção, a nível de Brasil como um todo. Os fundos de desenvolvimento de sanidade avícola despendem muitos recursos para a prevenção. O sistema integrado, na sua visão, é o melhor sistema que tem nesse setor? Olha, se é o melhor, se surgir o melhor, com certeza nós vamos, nos abrimos a isso. Mas tenha certeza disso, que isso tecnifica, isso mostra cada vez mais a evolução do negócio, a genética, porque a produção integrada, ela não precisa do capital de giro do produtor, que é uma grande dificuldade. Ele só entra com a instalação e a mão de obra. A indústria, a agroindústria, ela leva para ele o cuidado que ele tem que ter, a técnica de produção, os manejos de produção, tudo isso. Então, eu vejo que hoje não tem outro sistema que possa superar isso, pelo menos até hoje. Se vier alguma coisa, a indústria está evoluindo cada vez mais, está cada vez buscando novas tecnologias. As tecnologias de criação, sim, evoluíram, os aviários instalados evoluíram muito. Tudo isso veio de fora do país e graças à agroindústria que traz isso. Porque o produtor, se ele fosse sozinho, ele não teria recursos para trazer tudo isso, conseguir trazer essas novas tecnologias. Então, é isso que eu vejo. Hoje, eu vejo isso como o melhor modelo que nós estamos empregando. Presidente, o senhor falou também ao longo da sua exposição de que o Brasil produz uma quantidade expressiva de ovos, mas praticamente 99% fica aqui. Ainda temos um longo caminho, um mercado muito grande na exportação que pode ser explorado. O que falta para isso? É, tem alguns desafios. O que é a questão sanitária? Que a produção de ovos, ela não evoluiu tanto quanto a produção de frangos. Então, nesse sentido aí, eles precisam se tecnificar no sentido de algum uso de alguns componentes da ração, alguns componentes, alguns modelos de produção que os países não aceitam. Então, é isso que precisa evoluir, buscar isso, o que está pegando aí, o que está acontecendo aí e a competitividade, né? O preço, né? Sermos competitivos. Por isso que eu falo tanto. Carga tributária. Nós não podemos exportar impostos, nós precisamos exportar ovos, nós precisamos exportar frango. Impostos não. O consumidor de lá não paga a nossa carga tributária. Então, nós precisamos ver isso e, na questão de, falo isso, milho e soja que é tanto exportado, nós precisamos dar incentivo para que nós agregamos valor a isso, gerar emprego, gerar renda, produzir ovos, fazer o milho e soja, virar ovo, virar frango e aí exportar. Mas aí o Estado tem que estar envolvido. O Estado, como eu digo, a União, né? Para que isso seja possível, porque quem fiscaliza isso, quem faz essa parte da sanidade é o Ministério da Agricultura. Agora, a produção de frango é uma produção, assim, com bastante risco, muito sensível. Basta, às vezes, um barulho, uma sombra de uma pessoa ao redor de um aviário para causar mortandade enorme de unidades. Essa questão dos riscos, como é que está sendo trabalhada tecnologicamente? Todo negócio tem risco. Eu concordo com o senhor, o senhor falou aí, o risco na agricultura é grande, nesses cuidados de barulho, nesses cuidados sanitários, principalmente. O barulho, é claro, precisa manter um ambiente calmo, um ambiente que não seja cercado, para que não dê esse tipo de problema de barulho lá, né? Agora, de fundamental importância, em primeiríssimo lugar, é a sanidade. Não pode vir alguém viajar de outro país, vir no teu aviário lá e entrar, deixar o cara entrar. Não sabe aonde ele veio, aonde ele passou naquele país. Então, isso nós precisamos cuidar muito, eu bato muito forte nisso, sanidade, status sanitário, porque senão, se der um foco de influência aviária no Brasil, fecha o país. E o Brasil exporta, ovos não chegam a 1%, mas na agricultura de corte, o frango é 34% de exportação. Imagina fechar esses mercados, vamos enfiar esse frango aonde? Esses 34%. Então, nós precisamos cuidar muito disso e a sanidade, 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 sanidade. Presidente, a guerra fiscal entre estados brasileiros continua sendo maléfica para o setor da viticultura? Ela é maléfica para o país, ela é maléfica para todo mundo. Quem paga essa conta é o povo. Tem que acabar com isso imediatamente, mas não um estado, o Brasil como um todo. E aí, alguns estados, como o Daniel antes comentou, na produção de ovos, 30% da produção é paulista. Então, não tem milagre em negócio. Algo está diferente, algo está a competição, porque o milho que eles compram lá, o milho que eles compram aqui, o preço é o mesmo. Varia muito pouco. Então, é isso que está acontecendo. Precisa acabar com isso, urgente, no país. O senhor também falou a respeito da questão do hormônio, que tem um mito, que as pessoas falam, eu não como carne de frango porque tem muito hormônio. O que o senhor pode esclarecer? Não tem nada de hormônio. Não existe isso, é como eu mostrei aí, é um mito que todo mundo carrega, todo mundo acha que... E, às vezes, o mundo acadêmico também fala disso. É desinformação mesmo, e cabe a nós levar essa informação. Hormônio, mesmo que desce para os frangos, eles só são absorvidos a partir de 100 dias de idade, 100 dias de vida. Depois de ter consumido, em 100 dias ele... Como é que digo? Teria efeito. Teria efeito, exatamente. E o seu frango só tem 50 dias de idade. Seria um dinheiro botado... Hormônio é caro. Seria um dinheiro botado fora, totalmente fora, né? Qual o estado do maior produtor de aves? Paraná. Motivo, guerra fiscal. Exatamente isso. Nós perdemos. É, isso aí. Nós estávamos em segundo lugar, perdemos espaço agora para Santa Catarina, mas o grande produtor disparado é o Paraná. E por causa da guerra fiscal. No Brasil, são abatidos cerca de 820 milhões de frangos por ano. E no Rio Grande do Sul, o número chega a 66 milhões anuais. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamati. Música 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 Tchau.